Abertura Boa noite galera, está começando o programa Papo e Companhia aqui pela imagentv.com.br Com essa galera muito doida que está aqui, cada um concentrado em seu notebook Para poder tirar o máximo de informação e interatividade com toda a galera que está curtindo com a gente Hoje é dia 20 de julho e hoje é dia do amigo Grande abraço a todos É isso aí gurizada, e nesse momento é 21 horas e 3 minutos E a gente vai começar aí com eles Boa noite Luzia G Boa noite Júnior, boa noite galera que está curtindo mais um programa Papo e Companhia Nessa quarta-feira fria aqui de Lages Boa noite amigos Amigo é coisa pra se guardar Do lado direito e esquerdo qualquer coisa Boa noite senhor rancoroso das tias Boa noite meu querido Júnior Sá Rancoroso andou fazendo peripécias aí no trânsito de Lages Exatamente, e acho que foi legal Teve nada mais e nada menos do que 7 mil e poucas visualizações Visualizações pra... Aborrecida mesmo É isso aí, boa noite senhor Mark Leandreoli Senhor Júnior Samba Só que como é que é uma coisa O cara tem essa mania do negócio do rádio Eu tô olhando pro microfone falando que o microfone sente que a gente tem pau É uma coisa séria né Mas boa noite moçada, muito bem vindos ao... Quarto? Hoje é o programa de número 4 É o programa de número 4, Papo e Companhia Esse programa que traz até você Lajeando e não lajando Você que é do mundo e que é de fora do Porto da Terra também Que tá nos vendo através das ondas interplanetárias Da imagem tv.com.br É isso aí Sejam todos muito bem vindos Essa é a planeta Hoje é dia 20 E é dia do amigo E com certeza toda essa galera São os nossos amigos né Amigo É o seguinte Dia 20 de julho Dia 20 de julho Dia... 20 de julho É 165 dias para acabar o ano Significa que passaram-se 200 anos E a contagem continua Sim, continua Lembrando que... Eu tenho um fato histórico Eu tenho um fato histórico pra contar pra vocês Que é interessante Fatos históricos Você sabe quem faleceu no dia 20 de julho de 73? Sei, o Bruce Lee É... Ah... Rapaz, você está E do que que ele faleceu? Do que que ele faleceu? Ele foi de um... Foi de edema, não sei o que lá Um edema cerebral Ah, é Ele chegou na casa Dizem, a gente foi uma asperina Que ele tinha... Sim, exatamente Dá licença Tá, tudo bem Só um minutinho Pessoal, vocês estão notando que hoje eles estão todos assim Porque o macaco não está aqui né Então o macaco da palavra Mas não se preocupe que eu tenho um celular desligado Que pode ser um macaco da palavra Mas isso é normal Dizem as... Foi uma asperina que ele pediu Porque ele reclamou de dor de cabeça Mas você sabia que é uma coisa tão interessante Tão estranha Que sabe que ele morreu durante a gravação de um filme Que não me recordo muito bem o nome do filme Não, não, não foi durante a gravação Não, não, não Filho dele foi durante a gravação Não, não, não Dá licença Você não entendeu Deixa eu terminar Não deixa eu nem molhar o pico É o seguinte Ele estava num processo de gravação de um filme Durante aquele processo de gravação do filme Ele tomou osso E lógico, ele passou mal em casa Sei lá onde é que ele passou mal Sabe como era o nome do filme? Como? Jogo da Morte Jogo da Morte Tanto que foi terminado o filme com outro ator Mas só vivo Foi o cara Eles poderiam ter usado o corpo dele Que nem naquele filme com um monto muito louco Não lembra? Você imagina, não dá fundo fazendo vídeo É, senhor Marquinhos e Andrioli Isso mesmo Mensagens do meu WhatsApp Me liga aí quando você sair do estúdio de gravação O meu apresentador preferido Mas é um homem, cara Não, é um homem É o Fábio Negão Fábio Negão Luzia G, você destaque aí, Luzia G Não é fácil essa vida de gaiteiro Pois não, Luzia Fala, Luzia Os meus destaques Somos nós, né? Os destaques Olha só que é bom Não, na verdade é assim Tem alguns destaques aí Já imaginaram umas mulheres sem se depilar Assim, ó Eu tenho uma frase muito legal Que eu vi uma vez no para-choque de um caminhão Que dizia assim Para seu marido não acordar com a macaca Depile-se Pois é, gente Francesas Assumem os pelos corporais Em fotos postadas nas redes sociais Intitulado Meu corpo, minha escolha Ou seja, elas decidiram não depilar mais nada Para as francesas Para as francesas Que isso, cara Olha só, vai ficar mais bom Tipo o bigode O negócio é o seguinte, ó Isso aqui não é brincadeira não Hoje é dia do amigo Eu trouxe para os meus amigos Muito obrigado Você é meu amigo Belém, belém, belém Eu não trouxe para a nossa plateia Eu não sabia que nós ia ter uma plateia hoje Cadê a GoPro? Deixa eu mostrar aqui, ó A nossa plateia Estamos aí, ó Com a plateia aí Vamos ver a GoPro Vai pegar e mostrar os nossos telespectadores Olha lá os nossos telespectadores Dá um tchau aí, moçada Aê Está lá os nossos telespectadores Que estão aqui ao vivo E eu cliquei no negócio aqui Eu acho que eu vou desligar Pessoal, é o seguinte Hoje nós teremos alguns quadros aí Para passar para a galera Coisa que repercutiu para caramba Durante a semana aí Como, por exemplo Qual foi o quadro que repercutiu para caramba? Ah, tá O nosso quadro Não, você estava falando eu pensei que era outra coisa Mas assim, ó É verdade Assim, ó A gente Quem nos acompanha aí pelas redes Foi horrível isso, né? Foi eu É Olha assim, ó Essa é a verdadeira vergonha alheia Eu fiquei nesse problema É, valeu amigo Até que no rádio eu fazia Ficava tão legal Ninguém estava vivendo Esse é o problema É o problema Tem que se adaptar ainda Mas, enfim É o seguinte A gente fez um vídeo Um dos nossos quadros Que a gente faz toda semana Que a gente está sempre brincando Com uma coisa ou outra E a gente teve a ideia, né? Juntos aqui Eu e a senhorita Lulu Nascimento Tivemos a ideia de fazer É um quadro na Cidade da Duque Por causa que É justamente por isso Que a Cidade da Duque É uma das Cidade da Duque Eu acho que é a mais demorada Dentro da cidade Do Brasil Do Brasil Do mundo Então, assim, ó A gente fez um quadro lá Ainda bem que era só um teaser E a gente colocou É, e a gente colocou um teaser lá Na internet, né? O quadro inteiro vai estar hoje Vai estar hoje no programa Ah, isso aí Então, beleza Eu achei legal Parte 1, né? Parte 1 Eu gostei Para quem Para quem Queria a informação correta Lê, que diz o nosso amigo Ele não deu a informação Muito correta O nosso quadro lá O teaserzinho, né? Como diz o outro Ele teve 8.700 visualizações Então, pessoal, é o seguinte Como o Mark Leandreoli Estava passando Simplesmente foi o teaser Só para divulgar para a galera O que iria rolar no programa de hoje Então, assim, ó Para esses 8.000 e poucos acessos A galera que visualizou Eu gostaria que dobrasse hoje Ou triplicasse Porque hoje vai passar o quadro todo Então a galera vai poder curtir Várias formas De passar aquele tempo agradável Na Duque O Mark Leandreoli Agoniado aqui Também nós tivemos O Rancoroso das Tias Fazendo os Jogos Vorazes Preparem-se Porque vocês vão rir pra caramba Com o Rancoroso das Tias Fazendo o quadro dos Jogos Vorazes Além de, é claro Participações especiais Onde a gente fez Aquilo que Os contos Que histórias Que os lagianos contam, né? Então a gente esteve lá No tanque Contando o que, senhor Mark Leandreoli? Estamos estreando Um quadro novo hoje Que é histórias Que o povo conta, né? Então assim, nós começamos Esse quadro Com uma das histórias mais Aliás, eu acho que é A história mais famosa De Lades Que é Da Serpente do Tanque A lenda da Serpente Ela só é igualada Essa lenda da Serpente do Tanque Ela só é igualada A famosa lenda Do monstro do Lago Ness É tão famosa que ela é Se você botar na internet Lá existe até um poema Falando sobre a Serpente do Tanque Até um poema Até um poema E daí nós fizemos O senhor que é um grande poeteiro Eu que sou um grande poeteiro É poeteiro, tá, pessoal? Não fica O que o senhor tem pra falar Pro Mark Leandreoli Numa situação dessa? Bem diferente hoje Você é o mais original Pessoal, olha só Quando eu cheguei aqui no estúdio Eu vi o Mark Leandreoli Conversando com o senhor Miller O nosso produtor e parceiro Mais conhecido como Muller Então é o seguinte Eles estavam falando Que estavam ansiosos Para a chegada do Pokémon Aqui em Lá Pokémon Go Então é o seguinte Você vai falar Sobre a americana Que ficou presa Numa árvore de cemitério Jogar com o Pokémon Go? Eu ia falar Vocês vão falar isso? Então vamos deixar Para a discussão Daqui a pouquinho Antes então Já que eles vão falar Sobre isso aí Nós iremos falar Sobre uma situação Nada agradável Nem tranquilo E nem favorável MC Bin Laden Foi barrado hoje Pelo consulado americano Do Brasil Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Que pediu Um teste de drogas Um exame toxicológico A equipe do cantor Para ele viajar? Para ele poder se apresentar Nesse final de semana Lá no dia 23 Só que não tiveram Um tempo hábil Hábil? Diz o produtor Ó, produtor E aí então O nosso querido MC Bin Laden Olha que coisa linda A imagem dele E ele não pôde viajar E ficou barrado Então nem tão tranquilo Muito menos favorável Mas você sabe Que isso pode vir a ser também Que não seja o próprio Bin Laden Que foi pego Alguém da equipe Foi pego no DOP Não, isso E daí eles pediram Foi verdadeiro Eles pediram Um DOP Para tu entrar Num outro país? Não, eles pediram Um exame toxicológico Para ele É que você sabe A questão dos Estados Unidos Ainda mais com alguém Que se chama Bin Laden É isso aí É o famoso O homem bomba Luzia G Nascimento Luzia G Me diga aí Como é que está aí O chat Como é que a galera Pode fazer para participar Do chat do ImagemTV.com.br O chat do ImagemTV Eu estou tentando acessar E está travando aqui Eu estou Então Vamos acessar Então se você quiser Travar Junto conosco Você acessa aí Está travando aqui ImagemTV.com.br E lá do Não, não Deixa eu ver aqui Como é que é a página Aqui Você abre a página Vai abrir Vai estar som Aqui É tudo ao vivo O negócio aqui Então você abriu a página Do lado Aqui Chat Ali em cima Nos próprios links O meu não está travando É normal aqui Abre o chat Clique em chat E fala conosotros Ao vivo Pode deixar a sua mensagem Ali que vai estar rolando No rodapé Ali da nossa tela E a gente vai estar Interagindo com todos vocês Galera Nesse momento São exatamente 21 horas e 14 minutos Mas tem outra coisa também Você que está nos vendo Ao vivo aí Pelo YouTube Pelo Facebook Aliás pelo Facebook Não Pela ImagemTV E pelo YouTube Que nós estamos ao vivo Por esses dois locais Mande mensagens Pelo nosso WhatsApp 9974 975 Um dia ele vai Não, não Eu lembro Eu vou olhar para o Junior Ver como é que Ele estava Quem me viu Viu que está frio Aqui em Live City Não está hoje É tranquilo, né? Nem tão tranquilo E nem tão favorável, né? Então assim Vamos pegar Já que eu estava falando Que nesse momento São 21 horas E agora 15 minutos Para a gente chamar Então o primeiro quadro O quadro que a galera Tanto Ficou curtindo Durante essa semana Aí no Facebook E tanto Aguardou, né? A gente poderia fazer Aquele suspense Como as novelas Da Plim Plim E deixar por último Mas a gente vai pegar E chamar de primeira Porque aqui A gente não Frouxa o carteio Né? Se é o Michael É isso aí mesmo Então assim Nesse momento Nós iremos assistir Coisas Que podem ser feitas Enquanto esperamos No sinal da Duque Um oferecimento Demoramento De trânsito De lajes Fala Haga Haga Mule Eeeh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já? Porra. Dá tempo, né? Tá, caia nesse demônio. Eu mato com o meu três. Seis. Nove. Doze nesse demônio. Tá quase. Deu uma partida inteira. Dá pra jogar mais? Só no 26 ainda, rapaziada. Dá pra pentear macaco. Acho que o tempo é tão gostoso. Dá tempo pra pentear macaco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos de novo aqui na cidadeira da Duque. Aqui, Humberto Campos, você que não consegue mais descer por ali, ó, rapazinho aborrecido. Vamos aproveitar e descascar as batatas e fazer uma sopa nesse frio. Eu não acredito. Eu vou cortar meu cabelo, tá um pouquinho meio preto. Dá pra trazer uma tesoura na próxima vez. Já fazer a barba, tá precisando fazer, demônio. Enquanto, miga, uma batata já foi. E tu vê que eu descasco bem, não é aquela descascada. Tem devagarinho, é. Não, não, não. É aquela descascada que sai o toletão de batata, né? É, 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 é. Bem fininho. Exatamente. Ih, tem tempo, ó, cara. Tem tempo, ó, eu tava apavorado aqui. 46 segundos. Tem noção de quanto é aborrecido ficar nessa... Não. Eu queria dedicar essas batatas aqui, ó, ao diretor de trânsito da cidade, né? Exatamente, Marcos. Perfeito dessa maravilha, dessa sinaleira aí. Olha, 20 segundos. Não se acaba mais. Três batatas grandes. Não, se você quiser tirar umas férias, vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra sinaleira. 50 segundos, sabe que eu termino essa batata? Agora eu vou lá cortar meu cabelo na outra sinaleira. Lembra daquela gíria que tinha em Lages? É, dá um balão. É, agora nós vamos dar um balão. Esse viaduto que levou uns 5 anos pra ficar pronta. Nós estamos na preferencial. Olha nós aqui, João. Vamos ver se esse cara vai tá aí na volta. Vamos fazer mais uma volta e ver se esse cara tá lá ainda. De novo. Olha o caminhão tá ali ainda. Vamos acelerar mesmo. Se nós passarmos de novo, o cara da carreta vai tacar o caminhão em cima. Vamos embora. Senão eles vão ficar bravos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. só com essa brincadeira, e assim, agora fazendo um pouco de crítica com relação ao negócio da Sinalera, é verdade, nós ali naquela conversa, nós podemos ter descascado mais batatas, quer ver, só para você ter uma ideia, vou ler alguns comentários, eu vou ler alguns comentários do pessoal que deixou ali no post, é, que deixou aqui no post aqui, tá, deixa eu achar aqui os comentários, os comentários, fez um texto desse tamanho, aborrecido, é, não, não, porque na verdade os comentários tá no outro, tá no meu vídeo aqui, no meu Facebook. Tá, enquanto isso, Luzia G, joga a mão pra mim, né, joga a mão pra mim, isso, o bebê chega no inferno, aleluia, 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 uma puta, finalmente, eu achei que gostava de fazer o programa mais sério do mundo, não, é, isso, o bebê chega no inferno e grita, cadê as mulheres do diabo, desse demônio, o diabo responde pra ele, aqui não tem mulher, seu doido, aí o diabo, o bêbado diz pro diabo assim, mas então até que você roubou, se encheu pra ele, seu demônio, eu ia falar uma, mas eu vou comprometer ter uma empresa, uma empresa de caminhão, não posso, tem alguma empresa de caminhão, de fora de lajes, é irapuru, irapuru, então eu vou contar essa aí, o cara pegou e chegou no boteco, faceiro, faceiro, deu um tapão na porta, e gritando, me vê uma canha, que hoje eu tô virado no demônio, eu sou o demônio, eu sou o diabo, 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 pense no homem brabo, aí, todo mundo parou, e deu uma olhada pra ele, assim, né, e ele veio chutando cadeira, e coisa, chegando no pão, deu mais um tapão, e disse, me vê a pinga, porque eu tô virado no demônio, eu sou o diabo, ah, o lajeiro velho olhou pra ele, disse assim, tu não me vê, porque eu te conheço, tu não é o diabo, tu é motorista da Irapuru, olha aqui, aqui, o David Neto, disse o seguinte, 90 segundos, né, acho que passa quatro vezes, o cara falou o seguinte, quatro vezes por dia, 180 minutos no mês, três horas no mês, pra você ficar na cidade da Duque, coisa linda, é, de Lima também, dá de montar um cubo mágico, disse ele aqui, é interessante, aqui o Marcelo, Marcelo Barbosa, disse o seguinte, eu poderia fazer uma matéria, das faixas de pedestre, na avenida, em frente ao Bistec, que não leva nada a lugar nenhum, tem um amigo meu, tem um amigo meu, que fala que aqui em Lages, as faixas de pedestre, deveriam ser, ter outro nome, deveria se chamar, faixa de Gaza, porque o cara, quando são faixas duplas, né, vem um e para, o outro vem atropelando, o outro vem atropelando, é verdade, agora isso é verdade, não aconteceu comigo isso, não aconteceu comigo meu, aconteceu comigo, a senhora já foi atropelada em Lages? não, mas quase, é, então não aconteceu contigo, não aconteceu contigo, quase, chegou lá, quase, quase, atropelada, então o senhor William McFly, seu delegado, pegou o cabelo, ele pegou a mina, e, vai, pois não, meu marido saiu de casa ontem, e a noite, ia comprar um arroz, e até agora, não voltou esse demônio, e daí? O que que eu faço, seu doutor? 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 Sei lá, faz uma coisa, é que nós temos aqui, o Júnior Santos, sei lá, faz um quadro, de inferno, eu lembrei, hoje vai ser o dia da piada, hoje eu tenho a piada, eu falei do inferno, assim, a cinema, a cinema, não é fácil essa minha locução, é assim, lembrando que lá, isso é uma cidade muito fria, aí o cara morreu, foi para o inferno, chegou no inferno, foi para o céu, aí chegou no céu, um frio, um frio, porque é no meio das nuvens, frio, vento, e frio, e o cara, nossa, e o cara era muito friorento, na terra, aí ele chegou lá, e o frio, ele chegou lá, não tem um lugar mais quente aqui, daí o cara, não cara, o inferno, o céu, infelizmente assim, é gelado mesmo, está no meio das nuvens, não, mas tem um cantinho aí, São Pedro, não, mas aqui é assim mesmo, não, mas não tem um perto do sol, não, cara, o lugar que você for aqui, vai continuar sendo gelado, o ar é condicionado, é condicionado, ele vem assim, mas o que eu posso fazer, não, o negócio é o seguinte, só existe um lugar que seja quente, aonde que é, é o inferno, tu pega aquele elevador e desce, o cara, sério, é sério, mas não tem não, é lá, só que é o seguinte, se você for, você não pode voltar, aí, não, beleza, não, eu não vou ficar nesse frio, o cara friorento, pegou o elevador e foi, e desceu, 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 chegou, foi pro inferno, passou um dia, passou dois, o São Pedro pensando, até a pouco que ele bate de novo, em três dias, uma semana, um mês e nada do cara, São Pedro, um dia, o Flávio, o que tá acontecendo com esse louco, né, pegou o elevador e desceu, quando ele abriu a porta do inferno, ele viu que grita lá, fecha essa porra, então deixa eu te contar mais um caos, então já que hoje, já que é o dia da piada, é que hoje é o dia da missa, vou mandar um abraço antes aqui, quero mandar um abraço pro nosso, pro meu querido amigo Gabriel Matos, lá da 101FM, que tá assistindo, assistindo aqui, meu brother, é isso aí, rapazinho, morrozinho pra caralho você, então fala aí, dando um abraço, vocês querem saber, que ali no coral, um policial foi, atender uma, uma ocorrência, 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 e aí chegou lá no local, tá caindo o bigode, esse demônio tá caindo, peraí que eu vou fazer a barba dele, eu vou fazer, vai se não aciona o plastinho aí, de vermelho, é que você é feio, com barba, sem barba, não adianta nada, parabéns, parabéns, eu quero me dar os parabéns, a dona Kevlin aí, ela que atura um cidadão desse, e todo dia, obrigado meu amor, eu te amo muito, você é uma, mulher mais linda do que tudo, mas ela é casada com o Rancoroso? Não, ela é casada, às vezes, ela é uma mulher muito prática, ela é casada com o meu, e aí o policial chegou lá no coral, para atender a ocorrência, e aí chegou lá, ele ligou direto para o coronel, coronel, o negócio é o seguinte, homem do céu, homem do céu, a mulher deu, arrancou o braço, arrancou o braço do cidadão, deu 26 facadas nele, e arrancou por último o pescoço, ali a cabeça, arrancou tudo para fora, e aí ele perguntou ao coronel, mas por que ela fez isso, demônio? Por que? Olha para a câmera. Por que ela fez isso, demônio? Aí ele disse assim, não é que ela estava limpando o chão, e ele pisou no piso, e aí o coronel, mas vocês já prenderam ela? Não, a gente está esperando o piso secar. Está certo. Vamos ver aqui, hein Miller, vamos ligar a GoPro aqui. Nossa GoPro. GoPro. Aqui, só para dar uma chegada aqui no Facebook, do Papi Companhia, aqui para mostrar da V, aqui, são os comentários ali, aqui o Alex Silva, ele disse, KKK. O João Chagas, a Marli Souza, um monte de gente dizendo KKK, bom demais, até vamos ver aqui as, da próxima vez, a moça disse assim, na próxima vez que eu for almoçar, eu já levo, mãe, eu já levo as batatas cortadas. Falou o pai dela aqui. Coitados, você tem namorado, não pode entrar com ela. Olha aqui, teve uma reclamação, pode desligar aqui Miller. Se é batata ainda, tudo bem, né? Pior é quando a pessoa quer descascar uma cebola. Eu queria descascar uma cebola. Eu queria descascar uma cebola. A gente não deixou. Teve uma reclamação aqui, o nosso amigo Antônio Marcos Souza Teles, ele disse assim, isso só aumentou o trânsito no horário de picó, de picó, ele escreveu picó com o acento no O. As pessoas de fora que eu transporto, estão hospedadas em hotéis e pousadas, acharam um absurdo o tempo dos semáforos em lajes. Para quem passa, é mais ou menos duas vezes por dia e tranquilo. Mas para quem depende de trabalhar como eu, depende do trânsito, é uma vergonha, tem que colocar o responsável, tem que botar o responsável, quem programou isso aí, ficar rodando dia e noite, para ver o que é bom para a tosse. Isso, é uma vergonha. Isso aí, diretamente com o pessoal do demoramento de trânsito. Demoramento de trânsito. Exatamente, meu irmão. É o seguinte, a gente está chegando aí num ponto crucial do programa. Onde tem participação especial. Então agora são 21 horas e 29 minutos, e a gente vai chamar mais um quadro produzido durante essa semana aí, por esse bando de loucos que não são corintianos, mas conseguiram fazer muitas... E nem sofredor. Peripécias durante a semana aí, para trazer muito divertimento e alegria e descontração para essa gurizada que curte o programa e daqui na Imagem TV, o programa Papo e Companhia, beleza? O que vai rolar agora, Júnior Sérgio? O que vai rolar agora, Sérgio? A lenda da serpente do tanque com as histórias que o povo conta. O famoso quadro... Você nunca viu essa lenda? O famoso quadro que a partir de agora estamos estreando ele no programa, chama-se... Ah, como é que é? As histórias que o povo conta. O oferecimento do jornal O Corninho, sempre o último a saber. Roda lá, Miller! É fanático, papo e companhia. A sua revista semanal apresenta A lenda da serpente do tanque. Há muitos e muitos anos atrás, em Laje City, vivia por aqui uma raça de mulheres que usavam pouquíssima roupa. Eram conhecidas como as piriquetes do tanque. Certa vez, uma delas andou coisando antes do casamento. E deste coisamento nasceu uma criança. Criança essa que não poderia levar para casa, pois seus pais não permitiriam tamanha se vergonhice. Eis que a tragédia aconteceu. Para esconder sua safadeza, ela então jogou no lago da cidade, conhecido na época como Mini Tanque. E assim começa a lenda do cavaleiro sem cabeça. Ops! Digo, da serpente do tanque. E assim começa a lenda da serpente do tanque. O que está atrás de nós aqui é o tanque, o famoso lago de lajes. Mas é um ponto turístico da cidade onde as pessoas praticamente vêm lavar suas roupas, onde existe a famosa lenda da serpente do tanque. no rabo dela. E lá nós vamos na catedral para achar a cabeça dela. Vamos procurar. Em busca da serpente do tanque. Agora estamos neste veículo potente. Este aqui só tem um cavalo. Este é um cavalo que está pedalando. Se você não vê, hoje a gente está puxando alguém atrás de jet ski. Jet ski não, de esquina. Nós fazemos a nossa guia aqui. Fala um pouco mais sobre a serpente do tanque. Bom, a serpente do tanque na verdade era um neném que caiu na água e daí se transformou numa gigante serpente. Tem uma locução melhor do que a do William, né? Você acredita na lenda da serpente do tanque? Claro. Você acha que ela está aqui embaixo dessas águas? Sim. Aqui estaria o rabo dela, é isso? Sim. E onde deve ter a cabeça? E onde deve ter a cabeça? E onde deve ter a cabeça? Está lá na catedral. Aqui ela pode, no máximo, dar uma rabada em nós, é isso? É, mas na verdade eu gostaria de jogar o zinho, jogar o zinho, jogar o zinho. Nossa produção é muito, muito boa, né? Bom, a lavadeira eu acho que ficava dentro da bolha. Ah, existia uma bolha também? Não, eu estou inventando. I am King the War! E onde deve ter a cabeça? Achamos a cabeça. Vem comigo, cameraman ou camera gal. É uma coisa impressionante. Deixa eu ver se eu não vou cair. As cabeças, não é só uma cabeça, nós temos várias cabeças aqui na Praça da Catedral. É uma coisa impressionante. Eu falei impressionante já? É impressionante. Está aqui. Olha aqui, vamos ver que peta a cabeça. O que o senhor pode me dizer sobre a lenda da serpente do tanque? O senhor é gelado? Uma pessoa taciturna? Agora a gente vai encerrar o programa. Uma salva de palmas aí para a nossa nova integrante Mirim aí. Grande Dudinha, salve, salve. Um beijão para você aí. Obrigado pela participação conosco aí. Ela que é muito mais inteligente e muito mais antenada que certas pessoas que a gente conhece. Eu conheço muita gente burro também. Mas eu quero mandar um beijo especial para essa menininha. Cara, eu fiquei impressionado com essa moça. A Luzia, que é parente da e a prima. Tua privela. É sobrinha. Sobrinha, é. Não, ela é uma criança excepcional, cara. Eu já falei excepcional aqui ou não? Excepcional. Não, estou brincando. Mas é uma menina fora de sete. Tem um cara, uma facilidade... É fora de sete também, né, Marcos? É fora de sete, é impressionante. Ele tem essa mania de falar excepcional. Tem alguns jargões. Jargões. O que é jargão? É o... Ela adora, ela adora. Gente, só quero aproveitar e mandar um beijo para a Duda e para o José, que hoje estão assistindo o nosso programa. É isso aí. E vamos mandar um abraço ali, ó. Vamos estar sentindo. Irmão do nosso querido. Ah, o senhor Frank, já mandou. Toda a família é lá. Toda a família é reunida, hein? E aí umas trinta pessoas, mais ou menos. Quatrocentas. Eu vi ali, agora na foto. Eu quero mandar um abraço também para o senhor Ronaldo Siqueira. Ele está aqui no chat da Imagem TV. Você quer falar conosco ao vivo, gente? Pelo 9974-6975 ou através do nosso chat, que é o chat da Imagem TV. Você entrou na Imagem TV, ao lado ali está ali o chat. E ali o senhor Ronaldo Siqueira está mandando um alô. Boa noite, galera. Boa noite. Vamos convidar o senhor Ronaldo Siqueira. Sabia que eu queria convidar para trazer. O Ronaldo Siqueira, a gente vai convidar ele para vir aqui. A gente vai ter que pegar uma cadeirinha de criança para colocar aqui. Salve, Ronaldo. Porque ele é bem grandão, né? Esperto. Salve, Ronaldo Siqueira. Salve, Ronaldinho. Grande parceiro de longa, longa nata. Você já comeu em algum lugar que te deu nojo da doutora Luzia? Você vai ter que roubar a mesa. Vários lugares. O senhor Júnior, sabe? Cara, esses dias eu não vou, claro que eu não vou falar aonde que foi que... Cabelo é uma coisa... Onde eu fui, mas foi assim, eu estava trabalhando e daí às vezes eu não consigo sair para o almoço. Então sai mais tarde, já fechou os restaurantes aí e eu tenho que fazer um lanche, né? Eu fui numa pastelaria aí, cheguei lá, pedi um pastel, o cara pegou, foi lá fazer um pastelzinho novo, né, cara? Aí ele foi lá, colocou e coisa de vez em quando ele fazia assim, ó. E mexia nas coisas e ó. É uma coçadinha na bochecha. Aí o que aconteceu? Eu pensei, não, mas tranquilo. Aí de repente ele pegou e foi se movimentar e caiu a espátulazinha dele lá mexendo as coisas, né? Aí eu peguei e fiz assim, olhei, ele me olhou, eu olhei para ele. Ele pegou e foi. até uma coisa e lavou. Garanto que se eu não olhasse... Ah, que coçadinha! Eu uma vez, eu estava agora falando em lugar complicado de se comer, uma vez eu estava em videira e eu meio sem grana, né? Como normal, como sempre. Isso é o comum. Eu meio sem grana e estava eu e o meu funcionário, né? E olha aí, ainda tem funcionário. Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou comer? Tem que dar comida para esse cara. Nós meio sem grana, vamos ver trabalhar só à noite. E aí eu pensei, baca, e daí ele falou assim, baca, eu tenho pouco dinheiro, devemos almoçar agora. e nós morrendo de fome, né, cara? Aí eu pensei, baca, nós vamos almoçar. Daí eu pensei, vamos fazer o seguinte, vamos para perto do rio. Eu disse, por quê, né? Eu falei, então, o negócio é o seguinte, vocês que estão assistindo o programa, aprendam uma coisa. Eu tenho muita experiência nesse tipo de rio. Nossa! de notar, você que mora na cidade que tem rio ou que vai numa cidade que tem rio perto do rio sempre tem as coisas mais baratas. Por quê? Porque o cheiro é horrível e geralmente é aqueles barzão. Bom, só para você cortar a história, na hora que eu entrei, eu olhei assim, tem um restaurante aberto, vamos entrar. Na hora que nós entrando para começar, o cara que estava no balcão atendendo, estava fumando, estava fumando. O outro que veio atendendo, nossa, estava bêbado. O que que era? Não, dá um prato feito e vê aquele prato feito assim, eu olhei para o pessoal ali dentro e falei daí o rapaz estava comigo e o pessoal olhou assim e falou assim, não olha muito e come. Não demora. Porque se você for pensar, você não come. 5,90 era o prato. Ele chega assim, quer um tempero especial sim ou não? Não, o cara veio ver. Mas eu perguntei isso para vocês para dizer o seguinte, restaurante na Indonésia serve comida em vasos sanitários. Ah, mas tem aquelas coisas exóticas. É exótico? O Miller, faz favor, coloca as fotos. Olha lá as fotos lá. Entendeu? O Jambam Café é um restaurante na cidade da Indonésia de Semarangue. Serve comida em pratos de forma de vasos sanitários. Uma iniciativa em comum para educar os seus clientes em questões de higiene. Pode passar a foto aí, Miller, para nós ver aqui a próxima foto. Olha aquela foto lá. Olha aquela foto lá. Consegue lá ver, seu Júlio Nussan? Consegue. Entendeu? Para os clientes que têm objeções a uma sopa com homônio que é servido em prato privado, o Jambam coloca à disposição sacos de vômito do lado da privada. Então você come na privada e já vomita do lado e fica tudo uma maravilha. Olha lá, servindo um suquinho direto do vaso. Não é um vaso sanitário. Não, é aquele de lavar... Ah, é o BD? É o BD. É aquela música do Michael Jackson. Qual? Oh, BD. A princípio, senti nojo, diz uma pessoa aqui, mas no fim, uma parte de comida por curiosidade, mas enfim. Mas enfim, eu vou dizer uma coisa, Mark Lendrione. Não existe comida como aquela do Xujinho. A do Xujinho, cara. Eu também, outra situação que eu peguei e fui também num dia de atraso de hora do almoço, eu peguei e fui almoçar e pensei, pô, eu comei um X hoje, né, cara? Posso falar uma rápida? Parei, parei, parei. O que eu fiz? Não, só um pouquinho. Aí parei na frente do Xujinho lá, o Xujinho, pensei, pô, é aqui mesmo. O Xujinho? Não posso dizer, né, cara? Ah, tá. É o Xujinho, né? Não, mas é daqui da cidade? É aqui da cidade, claro. Ah, tá, o Xujinho. Aí, de repente, o que aconteceu? O cara foi lá e eu peguei e fiz o... Tinha só um casal assim, eu pensei, pô, eu queria pegar e ficar sentado onde eles estão ali que estão de costa pra rua pra não aparecer, né, e coisa. Aí, eu peguei e fui fazer meu pedido e os caras saíram. Eu vei, beleza, pedi o X. Aí, eu olhei, ele foi começar o meu X e pegou e lavou a mãozinha bonitinha e coisa, né? Eu peguei e fui lá e sentei no lugar do casal ali, beleza. Ele só um minutinho já vou ir limpar, meu amigo. Desceu lá ligeirinho com um paninho, limpou a mesa, tudo certinho, só que o problema é o seguinte, ele terminou de limpar a mesa, o mesmo paninho já limpou a bunda das cadeiras, né? E aquilo já no ombro e dali ele já voltou e eu já comecei a conversar e o cara tem essa mania de dar uma olhadinha, né? Sim, sim, sim. Eu comecei a olhar pro cara lá, ele fazendo coisa, aí já começou a mexer no meu X sem lavar a mão, né? E dali já veio uma miserável de uma menina e pediu uma coca e pagou com umas notas de dois bem gastinhas. E ele já pegou, né? E ele já pegou e pababá. É uma maravilha. fazer o lanche. E assim foi, eu comi, né, cara? Fiz com você, não olhei e falei... É, mas é como diria eu... Ah, não, aí daí o pior, daí pra dar uma mão, ele pegou e resolveu tirar o lixo naquele momento que depois que ele pegou, pagou o refri ali e recebeu coisa, ele resolveu tirar o lixo. Aí ele veio com a sacola de lixo assim e eu pensei, meu, queira eu a Deus que tenha sido só os do X. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho o barato do banheiro, pelo amor de Deus. Ó, eu vou dizer uma coisa que eu falo aqui, que eu não tenho vergonha de dizer as coisas que eu faço. Infelizmente, não. Conte tanto. Infelizmente, não. Eu, quem não sabe, eu trabalho com bebidas, né? Com capeta e tal. A bebida é aquela bebida... Eu não falo que trabalho com capeta que eu saio... Falou a história do carro que você falou. É. É pra você que fala assim, ó, o Marklin trabalha com capeta, aquelas bebidas, né? Pra você que fala assim, que coloca no carro lá, esse foi Deus quem me deu, o Marklin vai colocar no carro dele. Esse foi o capeta que me deu porque eu falo lá. Uma festa que eu fui lá e comprei o Carravista. Bom, mas enfim, é o seguinte, ó. Eu fazendo uma batida ali, naquela hora daquela correria, que muita gente pedindo e tal. E aí, numa fila de gente ali, e daí tinha... Sempre tem, né? Uma coisa normal, é de noite, aquelas lâmpadas que a gente coloca, né? Aquelas lâmpadas que a gente coloca vem aqueles bichinhos, que ficam batendo nas lâmpadas, né? E eu olhei, tá, daí eu abri e botava o leite de condensado, e aquele bicho veio, e o puf, ele ia ficar bom, né? Aí, eu olhei o bicho, mas a filha era tão grande, cara, toda gente pedindo, assim, que não tinha, não tinha, só tirar tudo aqui, olhei de novo, eu só olhei assim, pro cara que tava pedindo na hora, né? O cara que eu tava atendendo, porque a gente não tem que entender todo mundo ao mesmo tempo. Então, aquele cara que eu tava atendendo, porque era o sabor dele, igual eu pato, eu fechei, pra servir ele e tal, beleza? Aí, eu olhei pra mocinha, e pra senhora, ela disse, não, eu quero o meu sabor, mas o meu sem mosquito. Aí, teve um papel, viu? Mas, assim, você que tá aí, quando for na minha empresa, lá, pode ficar tranquilo, que a gente vai. Vai ter vários mosquitos. É que o mosquito é uma coisa gostosa, né? E o pote gigante na tela, ali pra gente. Pessoal, é o seguinte, o Ronaldo Siqueira mandou aí, feliz dia dos amigos, aí, feliz dia dos amigos. Amigo é coisa pra ser, doce amigos. E aí, senhor William, mais alguma piada, senhor rancoroso da Sia? Piada, piada. O pai chegou, o filho e disse, filho, um passarinho me contou que você tá fumando um baseadil. E daí, o filho falou, baseadil. Não, não consegue entrar em casa. Aí, o filho disse, baseadil. Tá, vai, pode, 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 foi horrível isso. É, coisa demônica. A gente não conhece a música. E aí, o filho disse, baseadil deve estar fumando o senhor pra estar falando com o passarinho. Você sabia que a traição feminina pode ser motivada? Isso aqui é interessante. existe um, uma, não, 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 existe o seguinte, existe uma, 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 existe uma ideia que todo mundo tem, todo mundo fala dessa ideia, que é o seguinte, aqui, quem não tá fazendo bem em casa, é perigoso levar um choque, né? Quem não tem colírio? É, não tem nada a ver, né? Por causa da vista grossa. Nossa, tá ligado. Tá ligado. Mas enfim, então assim, dizem as más línguas, né? Sempre dizem isso, ah, mas você não trata bem, se bem que eu conheço de casos que tratava bem, dava bem pra caramba o negócio, e mesmo assim, aconteceu, foi premiado. Porém, existe agora, e é, contemplado, contemplado, existe agora, uma, uma pesquisa, é uma pesquisa científica agora. O pior é aqueles que só que tem um chifre, pensa que é o diabo, né? É, é o caso do cantorista Deirapuru. Traição feminina pode ser motivada por falha sexual do parceiro. Ah, o famoso, é, não, não. Segundo o levantamento realizado pelo projeto de sexualidade pro-sex, tocado pela Universidade de São Paulo, a USP, a USP também tem cada, cada, cada pesquisa. Nossa galera tem tempo de fazer umas pesquisas. 30% das mulheres não conseguem chegar ao orgasmo. Vocês sabiam disso, que 30% das nossas queridas mulheres não conseguem chegar ao orgasmo? Há ainda uma pesquisa realizada na Fundação Perseu. Abrando, Perseu, revelou que nove anos atrás, a data, até a data atual, houve mais ou menos um aumento de 70% de traiçoamento, transcrições femininas. Olha, as mulheres estão tacando mais chifre. Coisa que lá na Idade Média, era coisa do homem. Lá na Idade Média, gente. Agora na Idade Contemporânea, a mulher trai muito mais do que o homem. As pessoas acham que é muito mais do que o homem, tá? Então assim, daí tá aqui, não é só você, tem que ter habilidade, tem que saber como lidar com isso. Tem que ter disposição. Não, tem que ter disposição. Resolva rápido. Existe um programa online, introdutório, para o qual é ensinado passo a passo do que é preciso, para se ter um controle absoluto da ejaculação precoce. Não, mas isso é informativo. A gente brinca com isso, é interessante que a gente brinca com isso, mas se você souber, esses dados aqui, ninguém numa pesquisa assim de amigos não vai dizer, mas dentro de uma pesquisa... Sempre aconteceu com o amigo meu. Agora dentro de uma pesquisa séria, cara... Aconteceu com o amigo meu, que acho impressionante o Paroeste Caboclo. Ah, é? Posso contar? Conte, vou contar, você não vai falar com a outra pessoa. É uma vez nós não havíamos... Certa data... É certa data, não, mas isso aconteceu com o amigo meu. Aconteceu com o amigo meu. Aconteceu o seguinte, estávamos nós reunidos, em uma daquelas reuniões de amigos, hoje em dia é do amigo, jogando um truco. Jogando um truco. Jogando para a sinaleira do... Aí está... Que é tempo para caralho. Aí, daqui a pouco, naquela conversa ali e tal, começou a rolar uma música, uma música no rádio, no rádio, sei lá onde é que estava tocando, e eu, como sempre tenho meus comentários bagaceiros, falei bem assim, uma vez eu estava... E a música era o Floreste Caboclo. Eu falei assim, eu estava no ato sexual com a... Fazer, não é? Praticando? Coisando. Coisando. Eu estava coisando ao som dessa música aí, né? Não, não, mas na hora não era o Floreste Caboclo, era outra música, né? Aí eu falei, eu estava coisando ao som dessa música, né? Aí um riu, o outro era, aí o cara veio assim, a música inteira, daí o... Aí um falou bem assim, ah, mas imagina se fosse o Floreste Caboclo, ele deu bem assim, não, qualquer música, ele é Floreste Caboclo, é meio estranho, Aí um deles olhou assim, o nosso amigo, o nosso amigo X olhou e falou assim, o quê? Mas como? Floreste Caboclo, você tem sete minutos? Quer dizer que o rapaz não estava acostumado... Desde já, eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Miojo. É, ele não estava acostumado a bater a marca de sete minutos. é um recorde. Pessoal, por falar em bater marca e recorde, quem é que... quem é dos nossos telespects que não jogou aí um videogame, que não gosta de praticar aí um PS, né? Então é o seguinte... Um Pokémon! Um Pokémon! Então é assim, ó... Vamos chamar a galera para assistir agora, se você está curtindo aí, espera aí, ver com a gente no imagentv.com.br, aqui no programa Papo e Companhia, os Jogos Vorazes em Large City. Por favor, senhor Miller, passa para a galera aí, para a galera curtir, um pouquinho dos Jogos Vorazes. Para você que não tem nada para fazer em casa, assiste aí agora. E aí rapaziada aborrecida, o que é esse demônio aí? Quem é que conhece? É o deus da guerra, olha aí, só esquenta, que tá frio pra caralho. Aqui é deus da guerra, porra. É um cavalinho, ah, você é um cavalinho, eu vou te matar, seu demônio. Aqui é lajeiro puro, será que não é a serpente do tempo, esse demônio? Aí ó, você que é lajeiro que fica nesse frio de demônio, dá uma carteadinha, mas não esquece que gritou, tá? Aperta a bolinha, aperta triângulo, triângulo de novo, quadrado, aprende, porra. Para você que está nesse frio de lajes, jogando no Waze, que é mais fácil, dá a dica para você, você pega essa dica aqui, eu vou dar pausa agora, matar esse demônio. Sampa, tcharanada. É a pedaça de laje, tá? Demônio, tá? O demônio está aí, sabe matar esse demônio? Faz assim, agora a gente vai jogar um craft dos mini. É isso aí mesmo, demônio. Ih, já morri, já morri de novo, porra. Mais uma vez, temo aí, eu ainda não consegui nem sair do começo. Morri de novo, é bem rapidinho para morrer nesse jogo, né demônio? Por que está dando essa música de fundo triste para caralho? Eu vou começar a chorar aqui, daqui a pouco. Batei uma tristeza agora, demônio. E morreu. É, morri de novo, rapaziadinha aborrecida. O objetivo final desse demônio aqui, é você ir comendo as bolinhas, é que você tem o demônio que quer te comer. nada contra o pessoalzinho que joga um videogame, mas tem uma reportagem aí, o rapazinho ficava tão na frente do videogame, ele começou a gostar de tiarro. rancoroso das tia. Legal que a gente vai comer nas bolinhas, até chegar um demônio e te comer. É agora, o barial me comeu, me comeu, me comeu esse demônio. Eu podia chamar os coleguinhas, vamos chamar os coleguinhas. Você me comeu, deu a burra. Quantos dias está aí o seu demônio? A gente está querendo ficar mais ou menos ali. Aí vem o demônio e te come, olha. Não vai botar a lata, editor. Vai, pega a bíblia. Calma, calma. Ah, eu quero passar a fase agora. Tem que apoiar mesmo. Calma mesmo, vou falar. Sem ofensa, demônio. Show de bola, guisada. Gol pra hora, galera. É isso aí. Senhor William, por favor, Senhor William, desligue o celular, meu amor. Não, eu estou no WhatsApp. Eu quero lembrar vocês aí, que eu deixei claro no vídeo ali. Aquelas revelações, né? É, eu quero deixar bem claro que essas revelações só dizem respeito a ele. O Ariel, não sei quem é Ariel. É, o Ariel. Então, assim, isso ali tudo só diz respeito a ele, por favor, quem é Ariel? É do jogo, tá? Era do jogo, era do jogo. É, eu quero me comprometer, seus demônios. Que isso. E ele queria de turminha, não era um só. Ele não falou, ah, o tempo não viu. Um só é pouco. Não, e outra coisa, nesse quadro, a gente teve também a participação especial do nosso grande parceiro, Marklin Andreoli Jr. está ali. Valeu, nosso parceiro, nosso co-produtor. Ele que é mais inteligente que o William. É, né? Isso é bullying, gente. Fale alguma coisa para o nosso co-produtor. Vem cá, vem cá. Olha, agora é a resposta. A resposta para o co-produtor. Chega bem pertinho e diz assim, Vai de novo, vai de novo, tenta. Já imaginaram uma academia onde os usuários podem malhar pelados? Sem roupa? Sem roupa. O perigo é prender alguma coisa, né, cara? Imagine uma academia onde as pessoas podem malhar completamente peladas. Essa é a proposta da Academy Freestyle que inaugurará sua primeira unidade em outubro. Não freca neca em São Paulo. Freca neca? Vale destacar que durante os exercícios os usuários não podem fazer qualquer tipo de registro fotográfico ou um vídeo que podem fazer... E só podem fazer... Ninguém está livre, né? A não ser o Willian que não... E eles só podem malhar se estiverem pelados. As mensalidades são de mais ou menos 130 reais. Eu vou te dizer uma coisa, cara, que estranho, porque assim, eu vi essa matéria, eu vi no Facebook isso aí, só que assim, a foto, sabe o que era? Era três caras pelados, um olhando para o outro. Mas qual o problema? Mas é que daí, como é que é o negócio para pegar músculo? na academia, você que já vai na academia, ou a mulher que está me vendo, ou o cara que está me vendo, é o seguinte, a academia funciona assim, tem aquelas gordinhas que ficam lá, né? De três minutos já está morrendo, né? Aí tem as outras, como é que é as gostosas? As gostosas da academia? como é que é a círculo? Ah, círculo assim? É, ela vai, ela tem um monte de homem e fica assim, só que aquele, ou aquele agachamento, né? Tá, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, já tem o fortão, né? Os três pelados. É, eles ficam fazendo o que? Eles ficam na frente do espelho, Ou se não, fica com o celularzinho, se ativando fora. Não, eles ficam assim, ó, ô, meu amigo, como é que é? Eles chegam, um chega para o outro, e falam assim, ô, é, vai pegar, pega, e se agarra, vai fortão, fortão, um agarra o outro, deixa aí, vamos, vamos comigo, puxa, você pode, puxa, 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 chega a ser, chega a ser, é, quero ver crescer, uma vez ou não, e assim, não é brincadeira, isso não é brincadeira, eu tava numa academia uma vez, é, que eu fiz o trans, você viu crescer? Não, a sorte que não, não, eu tava assim, ó, não sei lá, como é que é o nome daquele recinto, eles só viam, porque daí ele perdeu, dois caras lá, um assim, vai, deixa eu querer, o cara, vai lá, daqui a pouco, fica constrangido, né, e vai, um gritava pro outro, gritava pro outro, é isso aí, os dois suando, cara, o que tava gritando, tava mais, suando mais que o outro, daqui a pouco, ele pegou assim, no braço do cara, e o cara, eu quero ver crescer, meu Deus do céu, naquele momento, com essa aí, eu vou tirar a fé, nem peruca dessa vez, naquele momento, o senhor Michael Andrioli, abandonou a academia, aquele dia, eu resolvi abandonar a academia, o negócio é o seguinte, gente, eu quero mais crescer, nada, eu acho muito bonito, as meninas na academia, sabe, não mulher e menina, no caso, né, mas as mulheres na academia, muito bonitas, Curizado, é o seguinte, são 21 horas e 58 minutos, e estamos chegando ao final, do programa, papo e companhia, não creio, agora que nós ouvimos uma piada, uma piada, uma piada, uma última piada, então, essa é legalzinha, Joãozinho, meu filho desgraçado, eu posso te fazer um pedido antes? Pode. Você pode fazer essa piada, como o homem do céu? Homem do céu? Ele não trouxe o dente. Trouxe? Trouxe, vamos ver. Então, olha, agora vai se preparar aqui, como o homem do céu. Vai se travestir, né? Pô, antes de, não, não vai, vai lá, vai, vai, mas faça olhando para a galera, poder ver a característica do homem do céu. E tá bonito, tá com o cabelo penteadinho? Olha só. Pô, ficou gata, parece uma decora, daquelas bonita? Antes, depois. Homem do céu, tem uma conta, Joãozinho, meu filho, você tá muito viciado no Facebook, homem do céu, e no WhatsApp também, bem-fado. O WhatsApp? Vou te levar para a igreja, para o pastor te tirar esse vício aí, homem do céu, bem-fado. Aí, você vai lá na igreja, o pastor diz assim, meu filho, homem do céu, você aceita, Jesus? o Joãozinho disse assim, mas olha, bençado, até aceito, mas se ele me adicionar primeiro. Eu pensei que ele disse, só, eu já bati os 5 mil, já é? Ô, meu amigo, pode falar agora, antes de a gente findar, olha, temos um minuto, eu lembrei de uma história de um amigo meu aí, que aconteceu com o amigo meu, um amigo meu disse que pegou e foi no Torturas Club, e tava lá numa noite de Quintaneja, né, cara, faceiro no Torturas e coisa, a Reni é com o Fun, é com o Vale, né, de repente, achou um corpinho lá, e a menina se encantou por ele, e disse assim, meu, você é a cara do Mel Gibson? Cara, esse meu amigo, ele é desse tamanho, ele ficou desse tamanho, assim, mas ficou tão feliz, aí ficou uns 20 dias com a menina, a menina convidou ele pra ir na casa, né, cara, pra almoçar, almoço de domingo, e apresentar o Mel Gibson pra mãe. Chegou lá, faceira com o Mel Gibson, chegou lá, mãe, esse aqui é um fulano, não vou citar o nome do meu amigo aí, e ela cumprimentou, e disse assim, mãe, a senhora não achou ele parecido com ninguém? Diz que a mãe dela deu uma olhada, meu, homem que se sabe, não tô lembrado, minha filha, não tô lembrada, mãe, pare, olhe bem, é alguém que a senhora conhece, deu uma olhada, a mãe dela olhou, olhou bem sério, eu não tô lembrado mesmo, é o filho da dona nega? cara, de Mel Gibson, ele virou o filho da dona nega, então é isso aí, cruzada, esse é o programa Papo e Companhia, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na imagemTV.com.br, e agora as considerações finais dele, senhor William, o homem do céu. é um beijo para a minha esposa que estava conversando aqui, ela estava assistindo a gente, mas um abraço para todos os homens do céu, eles também que assistiram a gente, e é isso aí, Luzia G. Quero deixar um beijão aí para a minha família que está curtindo, e hoje os integrantes aqui da família também ao vivo na plateia, e um abraço aí para a Lajanada que curtiu o nosso teaser lá da Duke, espero que vocês tenham curtido também hoje o vídeo, e o programa também, aguardamos vocês semana que vem. Um abraço para todo mundo. É isso aí, senhor Mark Landrioli. Quero mandar um abraço para todo mundo que está nos vendo aí, dizer muito obrigado pela audiência, e obrigado pelas respostas da moçada aí, através do nosso Facebook, dizendo, gostando, e falando que estamos aí, estamos aí moçada, estamos aí no quarto, apenas o quarto programa do Papo e Companhia, para muito mais coisa, e esse aqui é o nosso co-produtor, o senhor Mark Landrioli Jr. É isso aí. E gurizada assim, já sem comunicar os parceiros aqui, e como essa semana a gente já começou agora, tendo aí o pessoal curtindo ao vivo aqui no estúdio, então a gente já gostaria de convidar, quem quiser estar ao vivo conosco aqui, na semana que vem, manda no nosso Facebook, manda no Facebook lá na página, na fanpage lá do Papo e Cia, que você está querendo vir participar conosco aqui, e venha fazer parte aqui do nosso programa, a partir das 21 horas, na quarta-feira que vem. Eu quero deixar um beijão muito especial, para a minha filha, que semana passada me cornetou, e disse assim, ô pai, você é o único que não manda beijo lá, e eu não ganhei beijo até agora, então um beijão para a minha filha, que está curtindo o programa toda semana aí, e ela já está convidada para a semana que vem, vir aí curtir o programa ao vivo aqui conosco. Um abraço para a Gabi e para o Léo, que vieram aí no estúdio, e semana que vem, contamos com todo mundo aí. Um grande salve, valeu, gurizada, um abraço, senhor Miller e Machin TV. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.